Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Música Música A galera começou a dançar E passou uma linda mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você vai dar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você vai dar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Pega! Eu não estava com uma parada A galera começou a dançar E passou uma linda mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você vai dar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você vai dar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu não estava com uma parada A galera começou a dançar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein, se eu te pego Que delícia, hein, ai, se eu te pego